Olá galera, tudo bem? Fazendo esse vídeo aqui especial para mostrar para vocês como chegar na clínica de Osefka, aquela clínica do início do jogo, para poder entrar e é necessário entrar lá para poder acessar outras áreas e pegar algumas coisas especiais. Eu vou começar aqui, na Floresta Proibida, vou mostrar o caminho passo a passo, como chegar nessa área, é uma área secreta, opcional. Começando aqui no Checkpoint da Floresta Proibida, vocês vão fazer esse caminho aqui. Claro que no jogo de vocês, vocês podem ir tranquilamente, explorando passo a passo, que não passou por aqui ainda, eu estou passando rápido por aqui, mas não é recomendável ou não. Vou ir com calma aqui. Bom, chegando nesse portão, vocês veem aqui à direita, vou encontrar uma parte onde tem umas, umas, umas jaulas aqui, uns cachorros, e bem aqui, ó, vocês virem a esquerda passando nessa, nessa parte aqui, entrando na caverna, deixa eu pegar uma tocha para melhorar, vão seguir esse caminho, eu estou indo rápido para o vídeo não ficar muito longo, me falta muito ainda, vou esperar um live, aqui é um pântano de, de veneno, também vocês têm que explorar, aí cuidado com esses gigantes, e tem umas lampreias aí também, uns vermes nessas, nessas posses que eles atacam, e junto com o gigante, além do, do veneno que você pega, aí vocês sobem aqui, ó, nessa escada. Outro lance de escada. Pronto, vocês vão sair aqui, aí tem dois caminhos, aqui, ó, é onde a gente tem que ir, ali é aquele portão inicial que estava trancado, que não abriu, que não veio, sabia que tinha uma porta trancada aqui, ó, que abria pelo outro lado, aí vocês sabem como, que é um atalho, então vocês vão continuar por esse caminho aqui, aí tem esse, esse mindplay, aqui, aí, eu passei, aqui, ó, subi nessa escada, passar esse caminho aqui, pelo telhado, tem alguns corvos aí, pronto, e aqui chegamos na, na, na clínica de Josefka, é, explorem bem esse lugar, Eu já citei esse lugar aqui em um vídeo que eu estou fazendo Para mostrar a localização de todas as runas Aqui tem duas runas importantes E outra coisa, vocês precisam explorar esse lugar E conseguir esse item chave aqui Convite para Kenhurst Esse convite é um convite que vocês precisam para acessar uma outra área secreta Que eu vou mostrar no próximo vídeo, não percam Inclusive essa área faz parte de um dos troféus Que vocês tem que conseguir No próximo vídeo eu vou explicar mais sobre essa área Espero que tenham gostado Eu não vou falar o que tem aqui dentro Eu só citei esse convite, vocês tem que explorar Até porque faz parte da história Um abraço, não percam o próximo vídeo Até mais